Luiz Fernando Boa noite Chico, tudo bem? Aqui é Luiz Chico, você acha que não é mais interessante a Honda trazer essa CB 200X no caso seria uma 300 com o mesmo motor da CB300 Twister e tirar a baga de linha essa CB300XIE o que você acha? Um beijo Um beijo Luiz, cara eu mostrei a foto lá no meu comentário sobre a Honda Índia, Brasil e Índia se seria uma parceria quais as vantagens ou não e mostrei a foto da CB200X a moto que já está sendo vendida lá na Ásia é uma moto com o mesmo motor da nossa XRE190 é uma moto excelente seria maravilhoso a gente ter uma CB300X mas eu imagino que talvez a Honda ela não entenda como uma moto de múltiplo propósito principalmente para o perfil do Brasil porque eu confesso eu entendo a Honda nesse ponto porque a XRE por mais que muitas pessoas de lá da época quando a XRE foi lançada em 2009 se não me engano a gente peça desculpas pelo período se foi em 2009 mas eu vou falar 2009 aqui a XRE ela tirou duas motos de linha ela tirou a Tornado que é uma moto que até hoje tem amantes dessa moto que é uma moto muito boa robusta não quebra aquela moto que você vai para a roça você vai fazer o off-road você tira tudo dela ela vira uma moto de trilha mesmo e a Falcon 400 então uma moto tirou duas duas que tem apaixonados sendo que a Falcon era uma moto um pouco mais complicada manutenção mais cara mas a XRE ela veio e cumpriu seu papel a Honda ela fez uma aposta muito cara cara que eu digo para o público consumidor para eles foi ótimo porque ela tirou duas motos de linha duas linhas de produção sendo que a Falcon é uma moto cara e colocou uma só só que eles fizeram muito bem vamos esquecer o problema do cabeçote vamos esquecer essa situação que maculou a XRE por muitos anos mas eu quero falar do produto produto é uma moto de múltiplo propósito cidade rodovia e terreno piso acidentado não vou dizer off-road mas é uma trail é uma moto trail é uma moto que tem uma altura em relação ao solo boa trail mesmo então é uma moto que vamos imaginar aí agora a Honda tira a XRE uma moto que cumpriu seu papel muito bem tira de linha e coloca uma crossover porque a CB500X mesmo com aquela roda 19 na frente é uma moto que tem limitações é uma moto excelente tá gente mas ela tem limitações que uma XRE não tem a única limitação que a XRE tem na rodovia é a potência que uma CB500X tem que tem é 50 cavalos contra 25 cavalos metade de 25,4 cavalos da XRE 300 então metade a XRE tem de potência em relação a CB500X então a CB500X quando você vai botar no mesmo terreno acidentado de uma XRE 300 ela não enfrenta na cidade a XRE ela ganha então se você colocar nos comparativos a XRE ela é muito melhor do que a CB500X porque ela é mais econômica para a cidade ela é mais leve ela se dá melhor na cidade tanto que as forças de segurança usam ela no terreno mais acidentado eu não vou falar off-road mas nas estradas de terra ela é melhor é mais leve ela é mais ágil mais versátil a CB500X ela só ganha na rodovia então eu entendo que quando você faz uma análise mais fria mais racional de um produto no mercado seria um tiro no pé você tirar a XRE para colocar a XRE 300 vamos supor que tire e coloque uma CB300X com um motor de 24 cavalos e meio da CB300F pô ia ser uma maravilha para a gente claro que ia ser a moto seria incrível seria linda na mesma pegada da CB200X lá da Ásia ou da CB500X aqui no Brasil mas ela vai perder no que o brasileiro mais usa ela vai perder no peso ela vai perder na versatilidade para uso numa rodovia na estrada de chão e ela vai perder no preço porque a Honda ela vai ter que cobrar um preço mais caro por isso então seria muito bem vindo mas a gente tem que pensar que tem contras também o que eu gostaria muito mas que para o nosso mercado a Honda eu acho que ela não vai querer fazer isso porque seria mais uma linha de produção mais custo operacional mas que o ideal seria para a gente é que nós tivéssemos esses três modelos disponíveis que tivéssemos a CB300F que nós temos a XRE300 que nós já temos com esse motor que talvez vá para a XRE esse motor novo com câmbio de 6 velocidades e que nós tivéssemos também mas não de forma excludente da XRE300 que nós tivéssemos também uma CB300X aí seria maravilhoso mas com certeza se hoje a gente já vê a XRE300 sendo vendida a 35 mil reais uma CB300X ficaria por 40 fácil e aí e aí Legenda Adriana Zanotto